Eu tenho ouvido as manifestações do novo ministro da Justiça, Flávio Dino, e basicamente o diagnóstico dele sobre os problemas do Brasil se centralizam em duas grandes preocupações. Os atos chamados de antidemocráticos, como combater essas manifestações, que para ele é um grande perigo do Brasil, e junto disso vem o desgosto, que disfarça um pouco com alguma retórica elaborada, mas é um desgosto com a liberdade das redes sociais, a liberdade do povo dizer o que bem entende nas redes há muito tempo incomoda parte dos políticos, essa que é a verdade. E por fim, no discurso dele, uma centralidade nessa questão do desarmamento da população. Já saiu até emitindo decreto para dificultar clube de tiro e mesmo o acesso da população ao porte de armas. É só o começo, porque o novo governo vai começar a agir muito nessas proibições, já disse isso inclusive. E claro, tudo vem com aquele discurso, queremos uma sociedade de livros e não uma sociedade de armas. Parece que faz todo sentido, é empático, só falta combinar com quem? Com os bandidos, meus amigos. E outro ponto, se nós formos olhar tecnicamente, com base nos dados e evidências, na ciência, que muitos gostam aí de louvar quando convém, os indicadores de criminalidade caíram praticamente todos durante o governo Bolsonaro. Podem criticar muitas coisas desse governo, mas aí está uma área em que acertou indiscutivelmente, o bandido se deu mais mal, a criminalidade diminuiu. Estou apenas constatando, inclusive contra mulheres, gays, negros, contra todo mundo. Teve apreensão recorde de drogas no campo, diminuíram as invasões, menor número de assassinatos dos últimos anos, o maior número de queda de homicídios da história, caiu também a média de crimes violentos, letais, intencionais, por aí adiante. E aí, pode estar no maior acesso da população civil às armas? Essa diminuição, ou seja, legítima defesa, a explicação para isso? Pode? Talvez sim, talvez não, mas pode? Ah, pode. Então, nessa discurseira toda do novo governo, cheia de simbolismos e rupturas, o que precisamos entender, afinal, é como o governo Lula vai tratar a questão da criminalidade. E a partir de qual paradigma, de qual modelo, se for com os paradigmas das próprias experiências do PT nessa área, os resultados são desastrosos, não servem de referência, pelo contrário. Os da América Latina, das ideologias amigas, idem, não deu certo. E aí, hein? Qual é o plano do PT para combater bandido e corrupto? Não vejo falar nisso. Me procura nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, Kleber Benveniu, com GNU no final. Me segue lá. Até amanhã e vamos com fé.